Vamos espalha-brasa pessoal, vamos! Aqui é o Zé Geraldo do canal Espalha-Brasa, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez a nossa série de vídeos Espalha-Brasa, a cara do compositor. E a você meu amigo, a você minha amiga que está chegando agora aqui no nosso canal e que ainda não fez a inscrição, eu peço para que faça, porque assim você contribui muito com o nosso projeto. Hoje, a nossa viagem virtual, nós vamos voltar a Juazeiro do Norte. Já falamos sobre a obra do Luiz Fidelis, hoje nós vamos falar da obra de um compositor que nasceu em Oricuri, no estado de Pernambuco, mas hoje está em Juazeiro, que é o Hermano Moraes. Ele já foi gravado pelo Santana, pelo Fábio Carneirinho, pelo Fábio José, tem... É música, é poesia, é poesia, é música. Top 5 com a obra de Hermano Moraes. O tempo vai passar, então você vai ver Que ninguém vai lhe dar o que eu dei a você Amor de mais um amor sem medida Amor tão puro amor pra toda vida Eu sei que você vai querer voltar atrás Que vai se arrepender e pode ser tarde demais Mas sei que a nossa volta só depende de você Se chame, eu vou correndo pra te ver Me chame, a terra vai tremer O tempo vai parar, a lua vai olhar O sol também vai ver A força de um amor que veio pra ficar E que nem a distância podia acabar É mesmo que eu tá vendo O povo todo safado Teus amor é parecido com culé de mexer doce Meus amor é com a fosse O doce que é mexido E pra dizer mais desido Teus amor vou comparando Com fogão de lenha assando Os bolos de sentimento Que carregam cá pro dentro E que vão te alimentando Teus amor tem as feição Dos miolo dos toró Das bênçãos de minha avó Do chucaio dos truvão Teus amor é cansanção Numa pele de saudade Teus amor é de verdade Digo isso pro que vi Teus amor me invadi Numa noite de eternidade Teus amor só me judia Quando faz seus catimbó E esconde em seus cocó As pegadas das poesias Pro donde eu caminharia Pastorando os relampejo E os rebanho de beijo Que Deus amor me ofertando Meus amor segue aboiando Pros curral do meu desejo Teus amor tava escrevido Nas tabas dos nevoeiros Nas concas dos imbuzeiros Nas prosa dos falecidos Nos rastros dos foragidos Nos sabão das lavadeiras Nos cantos das rezadeiras Nos oceanos dos potes E nas molas dos pinotes Nas infâncias bagunceiras Teus amor tem a fragança Das fulôs que Deus criou E pingou no Teus amor Pra te dar tanta gerança Teus amor é as crianças Nas fulôs das inocenças Teus amor tem as urgência Das coisas que demoraram E que por isso pagaram O imposto da intransigência O nosso projeto Espalha Brás A cara do compositor Só está sendo possível Realizá-lo através Do segundo edital De fomento ao forró Da Secretaria Municipal De Cultura Da cidade de São Paulo Já não dá pra viver Mais desse jeito Te amando e carregando Essa dor no meu peito Não fui eu que pedi Pra dar o fora Você que quis assim E me mandou embora E agora você pede pra voltar Dizendo que vai tudo se ajeitar Achando que eu não faço amor De seu brinquedo Ficou difícil voltar pra você Meu coração cansou de te querer E mesmo te amando amor Morri de medo De outra vez Cair no chão De ser pisado e maltratado E ser fiel com o cão Meu coração Não quer brincar de solidão Apenas quer ser feliz Tudo que quis Foi viver sempre ao teu lado Sem segredo Eu te amo Mas voltar Morro de medo Eu te amo Eu te amo Eu já perdi meu andado De beija-flor pelo vento Pedalando por estrelas Ladeiras de sentimentos Menino de pé no chão Voei no verso, cantou Aboiei essa alegria Que um sábia me ensinou Eu já perdi meu andado De beija-flor pelo vento Pedalando por estrelas Pedalando por estrelas Ladeiras de sentimentos Menino de pé no chão Menino de pé no chão Voei no verso, cantou Aboiei essa alegria Que um sábia me ensinou Cantei pra lua as meninas Esquinas, adolescentes E fui roubando por estrelas E fui roubar no mar O olhar de estrelas cadentes Chorei palavras rimadas Quando inventei de te amar Vaguei por feiras vazias Na ilusão de voar Foi com Maria Bonita Que a poesia chegou Fez seu pisado no chão Meu coração colorou Fui lampião sem cangaço Num tonaréu do teu céu Peguei a lua de meia Lamei uma roça de mel Lamei uma roça de mel Música Se teu amor serenoso Fosse cá simbaminar Por certo teria o gosto De o teu amor desejar Minante mágoa corrente Lavante desse repente Que faz meu verso voar Se fosse também açude Sangrando já estaria Vazante chorinho de cordo Com a mais ligeira alegria De te molhar o costume Doído, doido, ciúme Rimante, dor de poesia Seria um pé de sorriso Aflorar no jardim Provando o mel das palavras Como quem sabe de mim Sonhando rosas de mentes Sofrando cores sem fim Feito uma luz retirada Das horas de farnizim Seria um pé de sorriso Aflorar no jardim Provando o mel das palavras Como quem sabe de mim Sonhando rosas de mentes Sofrando cores sem fim Feito uma luz retirada Das horas de farnizim Desejamos toda a sorte do mundo Ao poeta, ao cantor, ao compositor Hermano Moraes Que continue fazendo belas canções Como essas agora que vocês acabaram de ouvir A você minha amiga A você meu amigo Aquele abraço 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 Amém Amém